Zeca! 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 Depressa! Depressa! Toma! Toca pra fazer o sol nascer! Não sei! Sabe sim! Não sei se posso! Pode sim! Inventa! Vai! Toca! Não sei! Sabe sim! Vai! Vai! Ele toca bem, não? Onde é que você tá olhando? Cala a boca! Ele tá fazendo levantar o sol! Ele fez o sol levantar! Puxa! Igualzinho a Orfeu! Agora você é Orfeu! Não! Sim! Tome essa florzinha! Toca uma musiquinha pra mim, toca! Masodor! Próxima! Mais 16 anos! Maria, você teria basicamente sustentido ao seu decorrer! Tão muito tempo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL